Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Tem meu caso sério Solta a voz de vergonha, né? Vem, vem! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Eu roubei de você Você roubou de mim ou eu roubei de você? As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que eu vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era, durante e depois O cheiro gostoso de amor, santo no ar Tá bem, vem! Tá bem você, onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Tá bem você, que não vi por onde andei Por você eu me tornei Fica-se a dor de coração Quem gostou faz barulho aí pra gente! Tchau!